Fala rapaziada, Sang Mirage aqui e hoje eu vim trazer pra vocês a lista de aprovados do CFN 2022. Resolvi organizar por classificação e por estado, ou seja, você vai ver lá o seu estado e vai ver quem tá em primeiro lugar, quem tá em último e se você tá dentro dela, né? Pra quem não sabe, eu fiquei com 39 questões de 50, então meu nome provavelmente vai tá na de Manaus, que eu escolhi pra servir em Manaus e... Se você quer saber o resultado da lista, tá aí na descrição, ou então você fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar estado por estado, vou mostrar quem tá dentro da vaga e quem tá fora da vaga, então se você quer ver isso, fica até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri